Estreando nessa noite, né? Não estava relacionado no jogo anterior. No lugar aí do goleiro Admilson, olha o chute pro gol, vai na trave! 5x4 contra a Populina no futsal feminino. Ricardo Nonato hoje não deu, mas você é a nossa campeã, Natália! É, a galera curtiu e torceu muito pela Natália aqui. Olha o chute pro gol, mais um na trave! Com o Alex, vai daí Alex, ameaçou, fez o passe, sobrou pra ele! Linda defesaça agora do Eduardo! Tô contigo, a equipe de FCC de Volta por Anga. Olha o piruleta atacando a cara, Juli Anderson salva! Uma, duas vezes a equipe da FCC! O FCC tentando, Henrique fica com a pós-de-bola. Ainda aí ele sobrou, Eduardo! Uma na segunda, a bola vai na trave, ela não quer entrar! Eduardo, olha a sequência! Olha o gol! Leonardo! Gol! Haja coração! Olha o chute do Juli Anderson! Gol! O patrocinador na camisa do Juli Anderson! Essa é antiga, hein? Essa é guerreira e olha o gol do Ere! Gol! Vai chegando o FCC, Alex, teve espaço! Ele bateu! Gol! E o Anderson, 3 a 1, vamos pro jogo! Reta final! Olha o lance! Tentou de letra, a bola vai na trave! Se entra, seria um golaço! O próximo jogo estará aqui, é isso aí! Vem que vem, que cano! Olha o chute de longe! Alex! Gol! Já já ele vai informar, mas vamos acompanhar a cobrança no gol, o goleiro Juli Anderson! Na bola o Ere! Foi autorizado o Ere! Correu pra bola, bateu e o gol! Gol! E aí, essa demora, agora sim, lateral cobrado pra equipe de Mila Estrela. Vem o Ere! Últimos instantes! Juli Anderson! Kresser! E pra cima do adversário! Linnick! Vai tocando bola, o céu Tales, passa errado agora, olha o Alex, pra mais um! Gol! Piruleta! Agora, FCC 5 a 2, finalzinho, vai acabar a partida, a equipe de Mila Estrela vai tentando, a bola vai entrar! Gol!